Música Sem dúvida que é uma reunião muito importante, essa agenda positiva ela vem da abertura no movimento que a gente quer passar para a cidade e pedir a união de todos que amam o São José para esse movimento que se chama Eu Sou São José. É um movimento, um passo a frente já, porque nós temos que tomar ações positivas, ações que somam para a gente voltar a retomar o desenvolvimento do São José. Retomando o desenvolvimento do São José, a gente visa assegurar os empregos que hoje temos e trazer novos empregos através de novas empresas, procurar criar leis de incentivo para a atração de novos negócios para São José, visando mais uma vez mais empregos para a cidade, visando maior arrecadação para o município que nós estamos precisando. Nós não podemos continuar perdendo empregos do jeito que a gente vem perdendo. A gente precisa fazer uma força-tarefa, uma força conjunto, com todos ajudando, trazendo ideias para que esse nosso movimento crie bastante força para a gente retomar esse desenvolvimento e, consequentemente, a gente manter e criar mais empregos para a cidade, que é o nosso objetivo neste momento. Legenda Adriana Zanotto